E o Levi é que se destacou pela destemperança, pela homofobia, pela falta completa de qualquer critério para falar e causou uma comoção no Brasil inteiro. Felizmente, eu acho que o feitiço virou contra o feiticeiro, porque acabou gerando uma onda de solidariedade com a comunidade LGBT e um repúdio muito grande a ele. Nós, inclusive, ingressamos com a representação do TSE, pedindo o enquadramento dele no crime de incitação ao ódio. A assessoria do Jean, que foi quem preparou a nossa representação, entendeu que o que a gente podia pedir ali era a penalização dele com multa, que era o que está previsto na legislação. Mas eu acho que ele mereceria ser caçado, com certeza.